Sou assediado na própria casa desde muito novo. Minha irmã fazia coisas e estava sempre me culpando. Minha mãe está com depressão desde que eu nasci. E meu pai é da conscienciologia, sempre viaja muito para as palestras. Sinto que depois do verbete sobre a mimética, percebi o quanto sou assediado dentro de minha própria casa. Queria saber o que preciso fazer para evitar esse assédio tão grande e tão forte que sinto com ela. A primeira coisa é a seguinte, procura ajudar essa turma toda. Domine mais o estado vibracional e ajude a turma em casa. Esse é um caminho. Limpe o ambiente. Faz uma base intrafísica, vamos dizer, higienizada do ponto de vista da energia. Isso é ajudar você e todo mundo.